Garanta já o seu PES 2018, o jogo já está em pré-venda e eu recomendo que vocês comprem na loja Horizon. A loja é 100% confiável e tem um dos melhores preços da internet. O preço já é baixo e ainda fica menor se vocês utilizarem o meu cupom de desconto ELBA. É o primeiro link na descrição, então não perca tempo, acesse já! Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Emanuel, o Bahia e o Van comigo para mais um vídeo. No vídeo de hoje é mais informações e novidades, dessa vez são rumores sobre o PES 2018, ok? Então se vocês querem que eu traga mais e apoiem esses vídeos de novidades, não esqueçam de deixar o seu like e também de se inscrever no canal para não perder mais nada, ok? Então hoje eu vou falar aqui, é uma possível lista aqui, porque que vazou, né cara? Vazou no caso, então não é nada oficial, então vazou uma possível lista das novas licenças dos novos times que estarão licenciados no PES 2018, mano? Já chega deixando o like, velho, porque esse daqui é o vídeo que vocês mais me pedem, mano? É o que vocês mais querem saber sobre licenças para a Pro Evolution of 2018, então hoje é um vídeo quanto a isso. Então deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos lá para o vídeo. E uma das empresas que intermedeiam as negociações de licenças para a Konami, eles mesmos vazaram uma possível lista das novas licenças do PES 2018, velho. Então não sei se isso daqui é oficial, não sei se isso daqui realmente é verdade, ok? Mas eu vou citar aqui os times que segundo eles estarão presente no próximo jogo da Konami. Eu estou usando como base o blog do Wii Brothers, então se vocês querem dar uma passada aqui e dar uma conferida no que eu estou dizendo aqui hoje, uma conferida está aqui na descrição, ok? Então eu vou falar aqui com os times, segundo ele, ele pegou também o Nocturno V, que eu já conferi o Twitter dele também, é um cara realmente de muita confiança. Vamos lá começar a citar os times que segundo eles estariam licenciados. É o FC Copenhague, que é um time que não é tão famoso, né, cara? Eu conheço esse time de alguns Pro Evolution Socceres anteriores, só que não para mim, pelo futebol realmente da vida real, eu nunca ouvi falar desse time direito. O Shakhtar Donetsk, que é um time realmente muito tradicional, né, na Europa. Também o Dinamo de Kiev, que é um time que não é dos altos níveis, só que é um time bem conhecido por aqui no Brasil também. Estehawa de Bucaresti, eu já ouvi esse time também no Pro Evolution Socceres anteriores, mas por futebol realmente eu não conheço. E o Zenit, que é um famoso time, um dos melhores, se não o melhor time da Rússia. O Spartak Moscou e o CSKA Moscou, mais três times da Rússia. Também tem o Beziquitas, o Fernevat e o Galatasaray, que são outros três times muito tradicionais da Turquia, né? Também tem o Malmo, o Olympiakos, que é um time também que não é tão popular, né, cara? Só que eu conheço ele já há um bom tempo. E o Clube Brugge, o Gent, os times aí. Esse Gent, se eu não me engano, foi um time que eu acho que no ano passado chegou bem no uso na Champions League, né, cara? E o Anderlet, também conheço esse time pelos anos anteriores e está presente na Champions League. O Slavia Praha, eu não conheço esse time. Borussia Dortmund, Schalke 04 e RB Leipzig, que são três times tradicionais da Alemanha. E o Atlético Nacional, o Milionários FC, Sporting Cristal e o Alianza Lima, que são três times, são quatro times aqui da América do Sul. E, galera, só foram esses times que foram liberados até o momento. Só que realmente me desconfia muito que isso seja verdade. Por quê? Porque já tem times novos que já foram confirmados e não estão nessa lista, que é o Dinamo Zagreve e o AEC, que já confirmaram que estarão, né, no próximo jogo da Konami. Então isso realmente é uma coisa que me intriga, porque não tem como esse daí ser a nova lista, sendo que não contém os outros dois que já confirmaram até o momento. Mas caso realmente essa lista seja verdadeira, coisa que eu não tenho confiança, temos quatro times sul-americanos a mais, né, cara? Que é o Atlético Nacional, que é o atual campeão da Libertadores, o Milionários FC, o Sporting Cristal e o Alianza Lima. Ou seja, dois times colombianos e dois times peruanos. Realmente é um negócio muito pouco por PES, porque o PES é um jogo de conhecimento mundial, né, cara? Então não deveria ter tantas dificuldades para licenciar essas ligas de segundo plano, Liga da Colômbia e Liga do Pido. Não precisa licenciar dois times apenas, né, cara? Eu acho que não teria tantas dificuldades para licenciar a Liga toda, por exemplo. Então por que o PES teria essa dificuldade? E só liberar dois times? Eu acho que isso realmente não teria como. Mas se isso realmente for verdade, né, já é algum avanço, né, cara? Por menor que seja. E realmente esses outros times da Europa, mesmo sendo não times de porte mundial, né, velho, mas são times conhecidos por aqui, eu já vejo como um grande avanço. Porque eu tenho certeza que esses times irão ficar na fase, no grupo outros da Europa. Que no PES 2017 tinha apenas nove times lá. E segundo essa lista, se realmente for verdade, ele conterá 21, né, cara? Contando os outros que já foram confirmados, seriam 23. Então isso aí já é bem bacana, ter mais times, mais opções para nós jogarmos. Quem sabe até na Champions League, né, velho? Mesmo assim, eu sei que poucas pessoas irão utilizar esses times para jogarem, mas já são opções a mais. E quem sabe, né, para fazer o Master League pode ser bacana também, né? E dessa lista que eu citei para vocês, apenas sete times já estavam no PES 2017, sendo 17 novidades. Bacana! E uma coisa que surpreende também é a falta do Bayer Leverkusen, que esteve nos outros PES anteriores, e não estava nessa lista. Porque essa lista realmente mostra os times, tipo, novidades da Europa que estão entre os outros. Vocês viram que tem o Jogo 04, o Borussia Dortmund, entre outros times que já estavam, mas não apresentou o Bayer Leverkusen, que é um time muito tradicional da Alemanha, né, cara? Então, se isso realmente for verdade, quem sabe o Bayer Leverkusen pode estar deixando. Porque como nós sabemos, a Bundesliga é 100% exclusiva, pelo menos até o FIFA 18 do FIFA, da EA. Então, sabemos já que o Bayer, que esses outros times não terá. E aqui também tem mais um bônus, de quatro times que estarão também, para pessoas que pensaram que não estará presente, né, velho? São os quatro times que foram rebaixados no Brasileirão de 2016, ou seja, o Internacional Figueirense, América Mineiro, Santa Cruz, de segundo ao nocturno, esses times também estarão presentes em 2018, igual como foi no PES 2017, eles estarão presentes no grupo Outros da América. É bacana, mas eu preferia que fosse a Série B totalmente licenciada. Fala como seria foda jogar uma Master League, e quem sabe você pegar um time da Série B, subir ele para a Série A e fazer o time se tornar grande, vencendo a Libertadores. Mano, dá até água na boca só de imaginar como seria essa história. Mas por enquanto vamos ter que ficar só nas expectativas de torcer para que terá no PES 2019, né? Só que já é uma informação bacana, que terá esses quatro times licenciados, né? Para a alegria dos colorados, que eu sei que a torcida é grande, né? E se não tivesse no PES 2018, eu sei que ficariam putos. E eu ainda vou dar um bônus para vocês aqui, que está dizendo no blog do Wii Brothers. Aqui eles estão insinuando que um assunto importante para conversar também é a respeito de uma palavra que deu o que falar ontem, que foi a tripleta, que segundo o Adam Bate, seria o nome da nova bola do Pro Evolution Soccer 2018. Essa bola que está aparecendo é na tela para vocês. Vocês gostaram desse nome tripleta? Meu Deus, que nome mais zoado, né? Pelo menos para nós brasileiros esse nome soa um pouco estranho. E esse nome surgiu depois que o Adam Bate respondeu à comunidade francesa de PES Fórum. Esse seria o possível nome da bola do Pro Evolution Soccer 2018. E segundo o Adam Bate, esse nome tem três significados. É o nome italiano para o hat-trick, quando o jogador faz três gols, né? Caso alguém não saiba. E é o número de anos que o PES 2018 está em produção, ou seja, três anos. Como assim, né, véi? E nos próximos três anos, o PES terá o seu produto revolucionado. Então, mano, coisas muito boas para especularmos. Esse PES 2018, provavelmente, isso me dá a entender que eles já estão produzindo. Eu espero há três anos atrás e já vão começar a produzir. Eles podem fazer para o PES 2019, meio que um PES 2018, sei lá, mais ou menos como foi do 2016 para o 2017. E realmente revolucionar completamente para o PES 2021, 2022. Beleza, pessoal. Essa foi a possível lista dos novos times que estarão licenciados. Isso daí, por enquanto, é só um rumor, ok? Mas é um rumor bem bacana porque foi vazado pela própria empresas que intermedeiam as negociações de licença da Konami. Então, eles mesmos divulgaram essa lista. Eu não sei se podemos confiar ou não sei se eles não botaram os times que já foram confirmados. Realmente, porque eles já foram confirmados. Então, não precisamos saber. E deixe aqui nos comentários a sua teoria. Eu acho que, não sei, eu tenho 40% de chance que isso seja confiável e 60% que não. Não sei, véi. Eu ainda estou meio dividido para ambos os lados. Deixa aqui nos comentários o que você acha. Se você acha que isso é verdade e esqueci de deixar o seu like. Não esquece de fazer sua compra no PES 2018 na hora. Não usa o compão Elba que realmente está muito barato. Não perca essa chance. É o primeiro link na descrição. Deixa o seu like. Clica no gostei. Clica no gostei. Inscreve no canal. Passa as redes sociais aqui na descrição. Eu vou ficar por aqui. Até a próxima. E... Falou! E... 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 E...